Hoje aqui está Érico Cavazin novamente e vou explicar um outro programa chamado Maestro. O que esse programa faz? Faz você escrever suas músicas através de partituras. Então, fique com a gente e veja como gravar e escrever na partitura. Começando a aula, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui para você acertar o sistema da sua música. Aqui você pode colocar o nome da música, por exemplo, música teste para hoje. O autor, subtítulo, o tempo, quanto vai ser o tempo da música, em qual clave ele vai estar, se vai ser na clave de Sol ou na clave de Fá. E se ele vai estar sustenido ou em bemol. E o instrumento que você vai utilizar? Nesse caso, vou usar o próprio piano. Existem muitos instrumentos aqui dentro que você pode trocar e escolher. Guitar, guitarra nálon, pés, strings, flautas. Mas, nesse caso, vamos voltar para o piano mesmo. E deixar, por causa que o som também é bem interessante do piano para começar a aula. Então, esse programa tem a sua parte bem interessante, que ele te dá uma introdução também à parte de leitura de partituras. Então, a gente vai ter um pouquinho de leitura de partituras, que você vai poder utilizar nos seus estudos e na sua criação de música também. Então, vamos lá. Primeira coisa, colocar os espaçamentos na música. E esses espaçamentos, eles servem para você delimitar o tempo dentro da música. Porque aqui dentro, no caso, eu estou trabalhando com uma música de 4x4 tempos. Então, em teoria, seriam 4 notas tocadas aqui dentro. Isso daí, depois a gente vai ver que pode ser trocado de acordo com o tempo de cada nota. Isso é legal para a gente trabalhar toda a parte de sons como a gente conhece ou como tocar uma música. Então, a gente vai começar já nessa parte. Aqui nós temos uma nota, que é a nota que é um tempo equivalente. Aqui são dois tempos equivalentes ao tempo dessa primeira nota. E esses aqui são os quatro tempos dentro da equivalente dessa nota. Essa nota, ela equivale a um tempo. Então, essa daqui vale, como ela tem isso aqui, a meio tempo. Esse a um quarto de tempo. E esse a dezesseis do tempo. Então, o que isso quer dizer? Se eu colocar essa nota... Vamos colocar essa nota. Vamos colocar ela aqui. Essa nota aqui, ela vai me dar um tempo. Viu? Ela tocou em um tempo. Agora, se eu colocar essa daqui... Ela vai tocar a mesma nota em dois tempos. Então, ela vai ficar mais tempo tocando. Deu para entender? E agora, a outra em quatro tempos. Então, ela vai ficar sonando por mais tempo. Legal. Agora, nós vamos pôr a mesma nota em... Vou pôr a primeira nota. Desculpa. Vamos aprender também como tirar a nota. Então, senão, a gente vai colocar outra nota aqui, no mesmo tempo. E a gente vai colocar agora uma nota que vai tocar em tempos menores. A mesma coisa que a gente fez ali. Então, você vai poder enxergar cada nota agora no seu próprio tempo. Vamos lá. Legalzinho fazer isso. Então, aqui você vai ter as suas notas e o posicionamento de notas. Recomendo para essa parte aqui, você saber onde fica cada nota, principalmente ouvindo de ouvido. E sabendo onde é o posicionamento. Cada linhazinha aqui equivale a uma nota. Por exemplo, aqui, pelo jeito, eu estou em Sol. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Vamos ver se eu estou certo. Então, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Vamos ver se eu estou tocando direitinho. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Legal. Ficou muito interessante, já. Aqui nós temos a barra para correr aqui embaixo, tá? Você não vai ouvir as notas de um lado para o outro. Agora, a gente já vai introduzir essa outra parte. Vamos lá. A gente já aprendeu as notas. A base, onde fica mais ou menos as notas. Então, você já tem uma noção de onde você vai colocar as suas notas para você gravar a sua música. Então, em cada parte, nós temos essa primeira parte. Essa sequência de subida. E agora, a gente vai trabalhar uma outra parte, que é a colocação das notas em acordes. Então, vamos lá. Vamos colocar essa nota aqui. Essa nota aqui. No mesmo lugar. E essa nota aqui. Essa nota aqui do lado. Essa outra aqui. E essa nota aqui. Ou mesmo. Uma cor aqui. Agora, eu vou subir um passo. Aqui. Aqui. E aqui. Aqui, eu montei três acordes. Sendo que os dois acordes são idênticos, os primeiros. E o segundo, ele está para cima em um tempo. Vamos lá. Vamos ouvir. Isso aí. Agora, vamos pôr mais uma divisão. O que é essa divisão? Essa aqui, eu não entendi a utilidade dela ainda. Espera aí. Essa. Vamos ver o que ela faz. Já aproveitando, aprendemos juntos também. Aqui é uma barra pontiarada. Vamos ver o que ela altera. Porque essas outras barras, elas referem a repetição e o final de uma repetição. E essa daqui, elas são referenciadas ao tempo da música. Isso quer dizer, essa daqui... Ah, fica aí. Então. Para, para. Então, vamos colocar uma página aqui dessa nova. E vamos colocar a pontilhada. O que ela vai fazer? Vamos ver. Rescrever. Uma valente. Um, dois, três, quatro. E agora, vamos dar uma acelerada. Cinco, seis, sete. Isso quer dizer, vai ser um tempo de nota e depois um sexto do tempo. Vamos lá? Então, o que aconteceu? Ah, esse aqui ficou muito rápido. Mas posso mudar. Posso baixar o tempo. Legal. E posso mudar o pitch também. Ó, estou descendo a nota. Então, vamos lá. Como ficou? Não gostei dessa parte. Você pode simplesmente selecionar a nota e remover. Remove. Remove. Então, fácil fazer. Fácil retirar também. Então, pelo que eu vi, ele não teve nenhuma alteração na estrutura das duas barras. Pelo menos, não nas sonhantes. Na hora que você põe os sons, na hora que você está ouvindo. Bom, fizemos essa primeira parte de escrever as notas de forma base. Isso já dá para você fazer quase tudo. Então, vamos começar agora com os tempos de parada. Da mesma forma que a gente viu essa nota aqui, que ela é referente a um tempo. Essa no centro também é referente a um tempo. Então, a explicação é a mesma. É, duas vezes o tempo, quatro vezes o tempo, metade, um quarto e um sexto. Isso. Dezesseis atos. Então, o que acontece? Isso aqui é o tempo que vai parar entre as notas. Por exemplo, colocando um destas aqui, eu vou dividir esses dois tempos e ele vai ter uma pequena pausa para trocar essa segunda parte. Então, vamos ver o que isso dá. Uma pequena pausa. Entendeu? Agora, se eu quisesse uma pausa muito grande, a gente poderia colocar assim. E a gente vai ouvir isso. Entendeu? Muito legal. Vamos lá, novamente. Agora, a gente vai aprender as outras partes daqui. Isso daqui é legal porque ele faz uma sequência de repetição. É o repeat. Então, por exemplo, eu quero que essa parte se repita. Então, vamos tocar. Ele vai tocar duas vezes. Ele tocou duas vezes essa parte. Isso quer dizer, nessa parte aqui, essa parte vai ser repetida. Então, você não precisa ficar reescrevendo ou fazendo novamente a música. Você pode simplesmente utilizar essa parte para tocar duas vezes a mesma sequência. Por exemplo, ela pode ser repetida em duas vezes. Isso facilita muito. Ajuda bastante. Facilita a leitura e a escrita. Pronto. Essa parte está pronta inicialmente. Agora, vamos lá. Vamos dar uma... Opa. Pra cá. Vamos, programa. Vamos movimentar. Agora, eu vou remover um pouco essas notas. Remove, remove. Que eu vou trabalhar aqui no comecinho, porque a gente já ouviu isso aqui. E agora, a gente vai trabalhar com esta partezinha aqui. O que é isso aqui? São variações das notas. Então, vamos lá. Começando, vamos escrever as nossas notas. Eu vou precisar de duas notas iguais. E depois em subida e em descida. Só que elas têm que ser todas no mesmo tempo. Pronto. Fiz uma coisa aqui. O que é isso aqui? Isso é uma ligadora. A ligadora, você liga duas notas, pelo menos nesse programa, com o mesmo som e no mesmo tempo. Então, nesse caso, você vai fazer uma ligadora. Então, ele tocou a mesma nota, nesse mesmo tempo, fazendo aquela ideia da guitarra, da ligadora. Esse aqui é a escrita de nota. Pra que serve isso aqui? Isso aqui serve pra você conectar o topo com a parte baixa das notas. Ele é meio chatinho de trabalhar no programa. Já estou notando faz tempo isso. Ele sempre surge de cima ou de baixo. Você clica e ele surge. Então, ele é chatinho de colocar. Eu demorei pra achar como colocar ele. Então, você imagina que... Não estou muito feliz com ele. Então, o que acontece? Ele liga a parte de cima ou a parte de baixo nas notas. Qual que é a utilidade dele? Estética. Então, vamos deixar. Nota com ponto. Você já ouviu o que ela faz? Vamos ver. A nota com ponto, você segura um pouco mais a nota. Viu? Então, o que nós temos aqui? Nota com ponto. Vamos lá. Vamos para os efeitos. Nota com ponto, segura mais a nota. Ligadura, junta as duas notas. Esse faz a conexão das notas nos valores. Nos seus próximos valores. Então, juntou duas notas, mantendo o mesmo som. E esse daqui, você toca a nota mais rápida. Estou fazendo dois terços da nota original. Então, você ligou, você diminuiu o tempo e você aumentou o tempo da nota. Que ela era apertada. Uma expressão, alguma coisa assim. Então, você altera toda a estrutura aqui. Agora, o que é isso daqui? Agora, para tocar a nota mais curta. Mais carregada. Um pouco mais longa. E para tocar a nota muito mais longa. Então, vamos colocar mais pontinhos aqui, gente. Essa daqui. Essa daqui. Essa daqui. E essa daqui. Vamos ouvir? Você viu? Ela dá uma abreviada na nota. Esse dá uma alongada. Esse dá uma alongadinha maior. Não queria ter tocado isso de verdade, não. Brincadeira. E aqui nós temos os sinais. Porque esse aqui é o bemol, né? Para subir metade do tom. E esse cancela a assinatura incidental da assinatura. Quer dizer, se aqui tivesse o tom tivesse em bemol sustenido. Você conseguiria colocar isso. Então, vamos lá. Então, essa daqui vai estar agora em bemol. E essa vai estar sustenida. E vamos ouvir novamente. Você viu? Onde ele foi? Sustenido. Joga para cima a nota. Então, o que acontece? Aqui você... Já viu como que você consegue fazer a escritura na nota. E não tem muita coisa a mais, não. Vamos ver. BP. BP. E esse eu não brinquei ainda. Vamos brincar um pouquinho com ele? O que que isso vai fazer? Crescendo, gradual e volume. Vamos lá. Aumentando um pouco em volume. Ah, isso aqui são as... A mudança do... Do volume da música. Se você vai tocar fraco, forte... Olha só que legal. Então, quer dizer... Se você vai tocar mais baixo ou mais alto o som. Muito legal. Então, você pode alterar tudo isso de acordo com o dentro da partitura. Então, quer dizer... Aqui é gradativo. Você vai aumentando o volume. Muito bom. Assim você já aprendeu todos os detalhes do... No nosso programinha aí. Parece uma propaganda. E daí você pode... Salvar a sua música. E exportar ela ao áudio como mídia. A parte ruim desse programa, realmente, é essa parte do mídia. Até as críticas estão falando que... Só salvar em mídia não é muito legal. Mas... Mesmo assim, ele é um bom programa para trabalhar toda essa parte de música. Eu só não consegui, de novo, colocar essa parte aqui. Ele não está deixando eu colocar essa coisa aqui. Por que ele não está colocando? Porque o programa é chatinho. Mas não... Não é obrigatório utilizar esse recurso. Entendeu? Então, se você não tiver necessidade... Porque você não vai poder imprimir essa partitura depois. Mas é o suficiente para você trabalhar com ela. Desenvolver toda a música. E tudo o que você precisa em relação à música do seu jogo. Como eu falo... Aqui o objetivo é mais mostrar como você vai criar a música do seu jogo. Então, aqui você consegue criar livremente a música do seu jogo. Utilizando a parte das partituras. Detalhe. Vamos fazer um adendo aqui. Ele parece muito o sistema de criação. Com o do nosso amigo Mario Paint. A parte de música do Mario Paint. Então, quer dizer. Se você está acostumado a brincar com o Mario Paint. Coisa assim. Você trabalhar na estrutura. Utilizando esse mesmo sistema. Escrevendo sua música. Você vai poder escrever sua música da mesma forma. Então, quer dizer. Você põe o... Entre os tempos. Opa. Fiz uma corda estranha, mas... Não tem problema. Simão verde. Simão verde. Simão verde. A barrinha tem a hora que não quer aparecer. E colocamos a música. E vamos ouvir essa brincadeira que a gente fez aqui mais uma vez. Legal, né? Ficou muito da hora. É isso aí. Então, até o próximo vídeo. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda e quiser ver mais vídeos. Se inscreva no canal. E eu quero ver isso aqui com muita emoção. Criando suas músicas. Criando os seus objetos. Fazendo arte. Fazendo... Que vou colocar muito mais coisas. E, pelo jeito, o próximo vídeo vai ser de card game. Vamos falar um pouco de card game também. Vamos introduzir essa parte. E eu quero ver todo mundo curtindo com muitas coisas legais que estão por vir. Abraço a todos e até o próximo vídeo. E, pelo jeito, o próximo vídeo vai ser de card game.